Você sonhou que apagava incêndio? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com incêndio. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha na Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali você encontra assuntos nem só acerca de sonhos, mas também sobre expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Um internauta compartilhou conosco o seguinte sonho. Sonhei que eu estava em uma rua, quando de repente vejo um ônibus e o dono era um rapaz jovem, um adolescente, e esse ônibus começa a pegar fogo na parte da frente. Fui correndo, peguei um extintor e consegui apagar o fogo. Logo depois, vejo outro ônibus pegando fogo na parte de trás e também consigo apagar o fogo a tempo. Consegue me ajudar com a revelação, por favor? Finalizo o internauta. Bom, se você sonhou que apagava incêndio, então você está resolvendo os problemas com muita agilidade, com muita sabedoria e com muita esperteza também. Você aumentou em saber, porque você nesse sonho aí domina os problemas. Sonhar que está apagando incêndio pode ser linkado à superação de desafios, a controle emocional, o que é decisivo para o sucesso daquilo que se prospecta. Também está linkado à prevenção de problemas. A pessoa que apaga incêndio em sonho também tem capacidade de se antever, de se precaver a possíveis obstáculos. A limpeza ou renovação também, até porque o fogo é algo que também pode ser símbolo de renovação. No caso de você utilizar o extintor de incêndio, também pode ser interpretado como um símbolo de limpeza e renovação, porque você pegou o extintor de incêndio. Então você tem uma ferramenta que você faz uso, que só você sabe dizer qual é e quem empodera você. Qual é o meu conselho que eu sempre dou para quem ouve os meus vídeos? Que não pare de fazer aquilo que está sendo assertivo na vida. Muitas pessoas começam a fazer uma meditação ou algo parecido, aí começa a melhorar de vida e esquece. Ela melhora um pouquinho e já vai para a zona de conforto. E depois fica se batendo, até que ela lembrar que ela estava melhorando em virtude de alguma ferramenta, em virtude de um formato de atuação positiva, aí não se pode esquecer. É preciso ser muito vigilante quanto aquilo que funciona. E esse extintor de incêndio representa exatamente isso, algo que funciona na sua vida. O extintor de incêndio, por uma certa via, também pode indicar a necessidade de ter que se livrar de algo negativo em sua vida para criar espaço para novas oportunidades. Mas você tem um formato que é muito cristão também para resolver as coisas. Porque o extintor de incêndio pode ser linkado tranquilamente às qualificações do Mestre Jesus Cristo. Pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade em tudo que se faz. Se você for linkar o seu sonho à limpeza ou renovação, então é muito possível que ele se encaixe muito bem nesse quesito aí. Se você for linkar a prevenção de problemas também, porque representa a atenção aí para prevenir as crises. Controle emocional é a coisa mais nobre que uma pessoa pode ter. Porque existem muitas pessoas que fazem certo, mas o descontrole emocional as fazem falar errado. Daí dá tudo errado. Tem pessoas que fazem tudo errado, mas na hora lá elas falam certo. E infelizmente podem ter maior vantagem. Eis aí o segredo, o desafio do controle emocional. E isso você tem também consigo. Superação de desafios. Pode indicar que você está superando situações difíceis com muito sucesso. Também se enquadra nesse quesito de superação. Esse sonho também pode ser um lembrete aí para você continuar tendo confiança nas suas habilidades. E para enfrentar as adversidades com alegria, com vigor, com bom ânimo. Porque todos estão experienciando no cosmos. E você não está na zona de conforto. Você está em combate. E isso alegra o Todo-Poderoso, pode ter certeza. O fato de você conseguir apagar o fogo, tanto da parte da frente, quanto da parte de trás do outro ônibus, representa o seu potencial de atuação em diversas áreas da sua vida. Simultaneamente, você é muito veloz no raciocínio e também na ação. Isso dá vantagem para você. Alegre-se e agradeça de coração, porque você está atuando sob um arquétipo vencedor. Bom, o ônibus, quando ele pega fogo, ele pode representar situações adversas, contrariedades na vida. Enquanto a ação e o extintor e o fato de apagar o incêndio, falam da sua habilidade de superação. Você é 10, na verdade. Esse sonho pode ser interpretado como a sua capacidade. É disso que ele está falando. Você é uma pessoa extraordinária. Então, esse é o meu conselho. Não pare, não se desperceba daquilo que empodera você. Para que você continue altivo, dignificado, para que você continue sendo, a cada vez mais, uma pessoa de prestígio. Porque alguém como você, com as suas qualificações, deve ser prestigiado. Então, não sei qual momento da sua vida você está passando agora, se é um momento difícil ou não, mas esse sonho está falando do seu grande coração e das frequências positivas das quais você faz uso para seguir adiante na jornada e também para resolver os seus problemas. E do jeito que você está fazendo, está sim funcionando. Alegre-se e agradeça de coração, porque a tendência é a de que tudo dê certo cada vez mais. A fluência é extremamente positiva. Tudo está em convergência acelerada para que tudo fique bem para você e para que você seja prestigiado. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos, indistintamente, amor cristão. E não todo poderoso só para uma ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo. Muita. Muita gratidão mesmo.